E quando o senhor entrou na SpaceX, aliás, na SpaceX e na AMAN, como que o senhor resume essa fase da vida do senhor? Quais os principais aprendizados que o senhor leva para a sua vida? As experiências legais que o senhor teve? As dificuldades que o senhor teve? Fala um pouco para a gente sobre a sua formação, por favor. Nossa, eu fico muito feliz, né? É muito bom relembrar isso, cara. É que, na verdade, sim, a SpaceX, eu tenho um coração enorme pela SpaceX, entendeu? A SpaceX é onde tudo começa. É onde que a gente sonha, sonha, sonha em ser aprovado na SpaceX. Então, a SpaceX é um sonho, e eu vivi esse sonho. A SpaceX é parecida com o colégio militar, entre aspas. Eu fui para um colégio militar muito novo, e o colégio militar de juiz de fora, ele era interno, era de manhã e de tarde. Então, eu fazia TFM, abertura de dispositivo. Então, desde muito novo, eu já sabia como que funcionava. Quando eu fui para a PrEP, por não ter os outros anos, não ter nenhum choque de realidade, foi muito fácil a minha adaptação. E aí que entra um grande desafio que eu tive. Como que a SpaceX foi muito fácil, entre aspas, de adaptação, eu gostei demais da PrEP. Eu virei aluno de destaque, tive fotos lá no corredor. Praticamente não fui punido. Então, tipo assim, tinha um clima muito gostoso de ambiente. Então, a PrEP foi um sonho. Só que quando eu caí na mão, entendeu? Eu caí na mão logo na Alamista. Na mão a palavra é outra, né, Major? Pô, a primeira companhia do curso básico, pô, de guerra na Alamista, primeiro apartamento, cara. Cara do céu, cara. E aí, aquele aluno que, pô, sempre foi muito bom aluno, foi um pé... O começo, eu era um péssimo cadete, porque eu estava sempre atrasado. Como que eu era da Alamista, eu tinha que correr para a ala principal, eu sempre estava atrasado. O pelotão sempre pagava e levantava por causa que eu estava atrasado. Eu e o grupo, né? Então, tipo assim, aquele camarada que era destaque acabou virando cagalhão. E até eu adaptar com isso, tipo assim... E outra coisa, o aluno da PrEP, ele chega em casa e ele é o vacionado. A família fica assim, ó. Tu fala, todo mundo fica assim. Aí você sai de umas férias onde você é um rei, todo mundo está assim, caramba, ele está indo para agulhas negras, entendeu? Tipo, agulhas negras, né? A mãe, melhor academia militar do mundo. Cara, aí, pô, você está daquele jeito. Aí quando eu fui para a mãe, todo pomposo. Aí caí nesse momento, caralho. A realidade foi muito difícil. Foi muito difícil, muito difícil. As alas, elas eram trancadas, a Alamista era aberta. Velhos tempos. Entendeu? Dos velhos tempos, né, mano? Dos velhos tempos. Então, eu não dormia muito. Estava sempre molhado. Naquela coisa... Estava sempre atrasado. Estava sempre tomando F1 negativo. Então, tipo assim, eu acho que na PrEP, se eu tomei dois F1 negativos, foi muito. Na MAM, na primeira semana, eu tomei 30. Então, e aí a tua cabeça começa a entrar naquilo que o instrutor quer. Que é o quê? Você te tirar do seu equilíbrio emocional natural. Então, foi a fase mais difícil. E principalmente porque toda hora eu via um cara pedindo para ir embora. Então, meu apartamento, eu falo que eu venci o Big Brother, Thiago. Porque na última semana da adaptação, sobrou um cara. Caramba! Eu. Então, eu era faxineiro. Eu era o chefe. Eu era o único cara que não tinha ninguém nem para trocar ideia. Porque ou o cara pediu para ir embora, ou o cara foi para a ala principal. E aí, naquele momento, naquele senhaço do caramba, eu liguei para o meu pai. E até uma coisa que até no livro, no Liderança Extremo, que aconteceu o fato do militar meu ter tomado um tiro no rosto e todo aquele inferno que eu vivi, eu até relato essa cena da adaptação. Porque eu fiquei com aquele pensamento de falar bem assim, cara, para quem que eu vou ligar num dos piores momentos? E eu estava vivendo um pior momento na adaptação. E aí, eu liguei para o meu... Primeiro, eu liguei para a minha mãe. Mãe, eu acho que eu vou embora. Aí, minha mãe virou para mim assim, Vem, filhinho! Vem, você não entendeu onde está aí, entendeu? É só o que a mãe quer, né, Major? É, cara. E aí, eu escutei aquilo ali. Aí, eu me senti um covarde, né? Eu falei assim, nossa, não. Pô, não. Não é isso que eu quero ouvir. Aí, eu liguei para o meu pai. E meu pai, ele fez uma carreira militar também. Só que ele começou como soldado. Ele virou cabo. Ele passou na escola de saúde como terceiro sargento. Ele fez faculdade de noite como terceiro sargento. Quando ele virou segundo sargento, ele foi aprovado. Virou primeiro tenente farmacêutico. Então, ele fez a carreira e terminou como coronel. Então, meu pai, ele virou para mim e falou assim, Filho, você entrou pelo lado mais fácil, que é a mãe, entendeu? Você já vai sair tenente. E eu queria estar no seu lugar. Porra. Depois de uma dessa, hein, Major? Irmão, mas, tipo assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu entendi que eu não podia ser mimizento. Eu não podia ficar com dozinha de mim. Ah, pô, eu não consigo mais ver meu futebol. Eu não consigo mais ver minha namorada. Começa as desculpinhas, entendeu? E quem é bom de desculpa não é bom de mais nada, entendeu? Então, o camarada, ele é ótimo em dar desculpa. Ele não vai ser bom em mais nada. E eu estava naquele síndrome, depois de três semanas quase não dormindo, virando, eu estava como uma vítima. E aí, cara, aquelas palavras do meu pai, parece que tirou uma fera aqui de dentro. Porque eu falei assim, ah, é? Não. Cara, eu, tá certo, só vai formar no final de 2005 um cara, então. Eu, entendeu? Porque eu não vou mais pedir para ir embora. Nunca mais, nunca mais eu vou passar, ter essa mentalidade. E aí, cara, eu te falo que entra o processo de novo. Quando eu fortaleci, eu falei assim, cara, e se alguém passou? Porque no passado sempre é pior, né? A relação, aquele negócio. Aí eu olhava para os caras e falava assim, cara, esse tenente passou. Eu também consigo. Ele não é melhor do que eu, né? Cara, ele é ser humano, é carne e osso que nem eu. Então, se ele fez, eu faço. E por que eu não vou fazer? E aí, cara, eu me entreguei. Eu me entreguei. Me entreguei para a mãe. Falei assim, não. E eu não pensava mais. Tanto que, tipo assim, até foi uma parte ruim, porque eu me entreguei tanto que eu não estudei tanto. E também é importante você continuar estudando. Entendeu? Então, eu passava ali no limite, mas estava apoiando todos os campos. Estava vivendo intensamente aquilo ali. Então, a mãe... E, Major, vê que interessante isso que o senhor falou, né? Porque eu fico até arrepiado com isso que o senhor falou, porque isso é o que eu aprendi com um instrutor lá no Guerra na Selva, que se chama Vira Bicho. A gente estava lá dentro do Candiru, no Guerra na Selva, e ele olhou para a gente, né? De madrugada, ele olhou para a gente... Ele sentou no banquinho dele, né? Ficou conversando com a gente de madrugada e tal. Pessoal, vocês já viram uma onça molhada chorando? Vocês já viram um animal, quando está com fome, ficar chorando? Não. Sabe por quê? Porque ele é bicho. Enquanto vocês não virarem bicho, vocês vão ficar sofrendo. Porque estão com fome, porque estão molhados. E o senhor falou isso aí, nesse momento, eu acho que o senhor virou bicho. O senhor falou assim, cara, eu estou aqui, eu vou me entregar de corpo e a honra para isso aqui, para o processo, né? O processo. E aí eu te falo, Thiago, que tipo assim, não é fácil. Então, às vezes, o camarada está escutando isso da gente, acha que assim, ah, o cara está pagando embuste, o cara não... Não tem embuste aqui. Não é fácil. Eu virei esse bicho, só que eu passei três meses sem sair da man. Três meses. Inicial. Entendeu? E quando eu saí da lamista e fui para a la principal, que ela era trancada, bonita, eu achei que eu estava na maior maravilha do mundo. Entendeu? Eu falei assim, cara, como que alguém pode reclamar da man, sendo que o camarada, ele tem a lamista, ele consegue dormir a noite toda. Você entendeu? Então, tipo assim, quando você consegue entender que as coisas podem piorar e que você ainda não chegou no limite da piora, e você tem que enfrentar aquilo, tu não vai desistir, cara. E é isso. Então, a minha formação, Thiago, tenho muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho da minha turma, muito orgulho das turmas que me antecederam, que me forjaram, entendeu? Então, meus afins de 2003, pessoal de 2004, pessoal de 2002, eu tenho muito orgulho deles. Eles são caras que eu levo como grande referência. E principalmente os abaixo de mim, que viveram a minha intensidade. Entendeu? Então, tipo assim, a man, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou um cara extremamente grato ao Exército e grato a tudo aquilo que eu me propus e que eu consegui realizar graças àquele ano que eu meti a cara e que eu quis viver o processo e entrei, e hoje eu sou o Major do Exército. Show de bola. E não foi fácil, nunca será fácil, né, Major? Mas é possível, né? Eu aprendi lá nas vésperas da prova aspirante mega, um aspirante, ele chegou para mim e falou assim, eu vou te falar uma frase para você carregar para o resto da sua vida, e eu realmente carrego. E o senhor citou ela, né? Nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram ultrapassados por outras pessoas. Se outras pessoas já fizeram, cara, por que você não pode fazer? E aí, transportando isso para a vida do candidato, muitas vezes o cara olha e fala assim, ah, mas a minha família não me apoia, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas isso, ah, mas centenas de outras pessoas já passaram por isso e venceram. Você não é o primeiro, né, que está sofrendo, que está... Cara, e outra coisa, como o senhor falou, e o Cacavo falou também na nossa live, vai ter coisa na carreira muito pior do que o concurso. Então, é bom o candidato já colocar isso e já realmente se entregar ao processo, virar bicho mesmo, falar assim, não, é isso que eu quero, vou entrar nisso de cabeça aqui, porque se outras pessoas já fizeram, eu não sou pior do que ninguém, vou fazer também, né? Não, e o virar bicho, o processo, cara, ele é incrível, porque é ele que vai te dar a realização. Então, quando o cara fala para mim assim, mas o Cacavo, mesmo com as dificuldades, o cara, ele é feliz na mão? Sim, ele é feliz e ele forma uma família, só que uma família com gente com honra, com princípio, com valor, tudo igual o seu. Cara, é muito mágico o processo que se faz dentro da mão. E aí, quando a gente recebe essa espada que está atrás aí de você vendurado na tua parede, muito orgulho, cara, essa sensação, ó, eu estou arrepiado inteiro, velho. Entendeu? É uma sensação de uma conquista, só que não é uma conquista simples, não é uma faculdade que você... Não, você conquistou e cada sozinho pingou e tu fala assim, cara, isso daqui é eterno. Entendeu? Isso daqui é eterno, vou levar isso para o resto da vida. Quer viver essa emoção? Mete a cara nos estudos e vai passar e vai ser aprovado. Com certeza.